Para quem não conhece o nosso trabalho, peço para que acompanhe nas redes sociais uma interação diária do nosso trabalho, tanto Facebook, Twitter, a própria página que é roberionegreiros.com.br, que é muito importante essa interação, a crítica da sociedade, nós temos a bandeira da causa da deficiência, temos diversas leis aprovadas, atuação específica nesse setor que tem muito ainda a melhorar, a questão da acessibilidade, nós temos uma defesa também do desenvolvimento econômico do Distrito Federal, eu venho do setor produtivo, atuei, comecei minha vida pública, a vida política, no sindicato patronal, no setor produtivo, foi aí que eu comecei a gostar da política e ver a importância da política para todo o cidadão, seja a política estadual, a política municipal, a política do governo federal, porque todas as decisões que envolvem as nossas vidas, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, passam por decisões políticas. Eu tenho 36 anos, ainda tenho muito a aprender, mas estou aqui para poder fazer o meu papel, no sentido de votar, de legislar, elaborar leis, para defender diversos segmentos, seja o setor produtivo, quando a gente fala em setor produtivo, a gente fala em que? Geração de emprego e renda, isso aí é muito importante nos dias atuais para o Distrito Federal. Um parlamentar, quando ele é eleito, independente de onde ele venha de segmentos, ele passa a ter uma pluralidade de atuações aqui na casa, mas sempre pensando no nosso patrão, que é o povo, a população do Distrito Federal.